Carnaval 2020 É Carnaval! A equipa da Record Digital saiu às ruas para falar do Carnaval. Esta aqui é a maior festa da cultura angolana. O Carnaval é a maior festa popular, ou seja, a maior manifestação cultural nacional. Todos os anos mobiliza milhares de pessoas que dão outra cor, alegria, muita dança e animação. Vamos então entrevistar algum pessoal que passa por aqui para de facto sabermos o que é o Carnaval de rua, o que é o Carnaval que Agostinho Neto dizia. Em Benguela, o ato central é marcado por desfiles de grupos carnavalescos da antiga e da nova geração, que concorrem a um prêmio. Segundo o diretor provincial da cultura, Mário Cajibanga, o ato central vai decorrer no município da Catumbela no dia 25 do mês em curso. Os grupos Bravo da Vitória, do município da Catumbela na classe de adultos e mártires do Cuito, do município de Bocóio na classe infantil, foram os vencedores da edição passada, isto é, no ano de 2019. Carnaval 2020. Estamos a falar do Carnaval. Que significado tem o Carnaval para o Sr. Domingo Ribeiro? Carnaval não é senão, é festividade, é cultura para a nossa nacionalidade angolana. Tem um servidor enorme, é uma festa tradicional angolana, e na qual que todos nós podemos estar presente e desfrutar nessa festa do Carnaval. Conhece certos grupos carnavalescos? Bom, aqui em Menguela, não sei, mas pronto, eu como sou da Catumbela, conheço os grupos da Catumbela. Conheço sim, conheço sim, como o Bloco Amarelo, e entre outros, entre outros. Os Bravos da Vitória, e tudo mais, outros grupos já não me lembram, há muito tempo, há muitos anos. Então estamos aqui a falar com a pessoa indicada, a Sra. Dílva Bandeira, da Catumbela, e a Sra. Dílva Bandeira sabe que é lá onde vai acontecer o Alto Central? Sei, sim. E o grupo carnavalesco que ganhou a edição passada também é da Catumbela. Bravos da Vitória. É verdade. E qual é a importância que o carnaval tem para a cultura angolana? Sim, sim. O carnaval é de extrema importância porque antes, voltando ao passado, os nossos antecessores já faziam isso. Cultura, as vestiduras, as danças, tudo simboliza uma coisa. Para o nosso povo, porque nós estamos divididos em tribos, ainda mais. Então, desta feita, o que acontece? Cada povo vai representar aquilo que ele vive, aquilo que ele é, na verdade. Então, para nós jovens também devemos seguir, devemos participar, dar as nossas forças, não só dependendo daqueles valores de que somos vencedores, vencer como não. O importante é nós mostrarmos aquilo que nós somos. Eu vou pedir que a senhora Câmbua dê uns toques. É carnaval, carnaval é festa, carnaval é alegria, carnaval é cultura. E conhece alguns grupos carnavalesco? Sim, conheço. Como? O grupo Bloco Amarelo, o resto do grupo Passão Mimente. Sabe onde é que vai se passar o Ato Central? Não, nesse momento não sei. O Ato Central será na Catumbela, e na qual eu vivo mesmo na Catumbela. Será na Marginal, e estarei presente lá. Ok, muito bom, muito obrigado. É carnaval, é cultura, é alegria. Conhece alguns grupos carnavalescos? Claro, só conheço um, que é o Bloco Amarelo. Bloco Amarelo, da classe infantil, tem a OPA. A OPA também. Bravos da Vitória. Então, são muitos grupos carnavalescos, muito obrigado e boa sorte. Obrigado. E vai ver, oh, aquela cultura permanece ainda. E aquilo é muito importante para eles, porque eles vão fazer a imitação também do mesmo. Então, como nós temos de vez em quando imitar a cultura do outro, não, vamos perdermos. Vamos mostrar aquilo que nós somos. Então, muito obrigado. Carnaval é isto, carnaval é festa, carnaval é cultura. Carnaval é alegria. Sim, senhora, então vamos aqui dar uns toques. É, carnaval é festa. Isso. Então, muito obrigado. Não tem problema. Agradeço eu por dar essa participação e falar sobre o nosso carnaval, desculpa pela expressão. E falar sobre a nossa cultura. Então, carnaval é festa, carnaval é cultura. Deve ser valorizado por todos nós. Assim é o carnaval. Bem, agora eu vou querer ganhar uma boleia para celebrar o carnaval na sua moto. Ambas a brata, pontos a correr. É carnaval é festa, é alegria. Tamo junto. Tô em Tô em Tô em Tô em Tô em Tô Tô em Tô